Era a hora grande quando eu cheguei na Bahia Era a hora grande quando eu cheguei na Bahia Nós vamos decolar aqui em Lauro de Freitas, pegada no aeroporto internacional de Salvador E vamos voando até o farol da barra que eu nem sei onde fica Farol da barra? Farol da barra é um pouquinho pra cá Tipo assim, quantos quilômetros? Uns 30 Sério mesmo que é tudo isso? Um pouquinho, um pouquinho O vento está de lado E umas roubadinhas sem pouso Por isso que estava aquela gasolina toda ali Meu Deus do céu, vamos embora Eu com esses doidos voando Música 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 O reggae é caro Esse é o cara que tá me salvando